Vamos nos informar agora e saber como fazer essa torta deliciosa de morango. Ai, eu tava contando os minutos. Tudo bom, Cláudia? Tudo bom. Bem-vinda. Tudo jóia? Tudo bom, graças a Deus. Tudo bem. Claudineia Peixoto está com a gente hoje para nos ajudar em mais um Faça e Venda. Facinho de vender essas tortinhas de morango, porque elas são boas demais, né? Sorta de morango, né? Quem é que não gosta? Nossa, criando, as adultos, todo mundo com certeza adora. Essa é aquela que a gente vê muitas vezes na vitrine da padaria, fica ali salivando, né? Isso, só salivando. E facinho de fazer. Então você que tem um restaurante, de repente você que vende para os restaurantes, pode ampliar o cadáver de opções com essa torta, né? Isso, já é. E dá para trocar fruta também, né? Ah, e dá para fazer com outras frutas? Dá, dá para fazer com outras frutas. Então você fica com uma variedade imensa. Tá bom, daqui a pouco você conta para a gente. Eu vou passar os ingredientes já e você em casa já vai anotando, tá? Para fazer a torta de morango, você precisa de um pacote e meio de biscoito maisena ou biscoito de amido de milho. Um pacote de biscoito, aquele de amido de milho que você conhece. E duas colheres de sopa de margarina derretida. Isso é para massa, né? Isso. Tá. Aí já vem o ingrediente agora do recheio. Tá. Uma lata de leite condensado. Duas medidas da lata de leite condensado, só que aí com leite de vaca, né? Com leite. Então duas medidas da lata de leite condensado e de leite. Duas gemas. 100 gramas de creme de leite. Ou meia caixinha, né? Uma colher das de sopa de baunilha. Duas colheres das de sopa de amido de milho. Uma caixinha de morango. Uma caixinha de gelatina sabor morango. Aí feita conforme a indicação da caixinha que você comprou, tá bom? Daqui a pouco a gente fala de custos e de preço sugerido de venda. O que você está fazendo já? Eu coloquei aqui o leite. A panela, né? O leite condensado, o leite de vaca, o leite condensado e as gemas. Tá. Eu vou colocar a baunilha. Então vai tudo para a panela. Vai tudo para a panela. Tá. Então o leite, o leite condensado. Quer dar para mim? Por favor. Tá. O leite, o leite condensado, a baunilha e as gemas. Isso. E o amido de milho, tá? O amido vai agora também. Isso. Porque a gema já começa a cozinhar. Então se você deixa para pôr ela depois, depois ela não cozinha. E você tem que colocar e ir mexendo porque ela vai engrossando. Entendi. E o creme de leite a gente coloca depois. Então coloca na panela fria mesmo, já passa nessa mistura. Isso. Já, porque ela já desmancha tudo aqui, ó. E aí vai para o fogo para mexer, para... Engrossar. Engrossar. Engrossar o caldo. Engrossar o... No caso, o creme, né? Aqui vai engrossar o creme. Tá. E quanto tempo leva esse processo? É o tempo dele engrossar. Você quer ir mexendo aqui? Eu mexo para você. Tá? E aí você vai adiantando a massa agora? Isso. Eu vou fazer a gelatina. Ah, a gelatina. Tá. Isso. E essa gelatina que a gente coloca, então, é a gelatina de... É a gelatina de caixinha. De morango mesmo. Isso. Não é um color. Não, não. Segue as instruções da caixinha do jeito tradicional, tá? Então, aqui a água, aqui tem o meio litro, eu vou pôr a metade, que é 250 ml quente e 250 ml frio. Ah, é? É, porque assim você já esfria ela depois que ela já está cozida. Ah, entendi. Tá? Então, aí, basicamente... Mas o cheirinho é bom demais, essas gelatinas, né? É, e elas são bem perfumadas, né? São, são. Então, aqui a gelatina... Ai, afoguei. Tem um pouquinho do pozinho, né? É. Pra mim sentir. Normal. Acontece que eu tomo um golinho, dá? Não afogamos, não. Afogamos juntos. E aí é só ficar mexendo também. É, a gelatina, ela vai aquecer, vai desmanchar, né? Que é o normal, isso. Não dá pra fazer esse processo no micro-ondas? Ou não? Dá. Dá, dá, agiliza, né? Vai mais rápido, né? É que pelo tradicional... É no fogo mesmo, né? Isso, no caneco, na panela, tanto faz. E aí, depois que ela desmanchou, a gente vai colocar o restante da água, que aí ela já esfria. Ela esfriou, a temperatura ambiente, a gente deixa um pouquinho na geladeira, pra ela dar uma engrossadinha, pra pôr em cima da torta é mais fácil, pra ela não ficar tão líquida. E aí, aproveita e agiliza o processo todo, em vez de ficar esperando ela esfriar e tudo mais, né? É, porque se você colocar ela muito líquida em cima da torta, ela vai sair pros lados, ela vai rachar a sua torta. Ah, é? Tá? Aí não vai dar esse efeito bonito no final. É, então, aqui já desmanchou. Esse aí, apagar. Vamos ligar? É. Já desmanchou. Apagou. Tá? Desmanchou o restante da água. Uhum. Pronto. Aqui ela vai descansar, pra esfriar totalmente e depois a gente coloca na geladeira só pra ela pegar uma consistência. Por isso que é legal fazer agora, então, porque daí, enquanto você faz a massa, ela vai esfriando. Eu achei maravilhosa como elas, né, fazem essa... Ah, elas trabalham muito bem. Esse trançado, né, todo elaborado. É muito lindo. Fico de queijo caído. Bom, aqui, as bolachinhas, tá? Que a gente vai triturar no liquidificador, deixar o pozinho mesmo, não precisa deixar os grânulos. Faz farinha mesmo com ela, né? Faz a farinha mesmo, ó. Aqui, ó. Tá? Ó, fica bem farinha, farinha, farinha. Nós vamos colocar a manteiga. Precisa ir um pouquinho no forno, essa massa ou não? É daquelas de geladeira? Não, é massa de geladeira. Geladeira, tá. Mais fácil, mais rápido. Isso, mais rápido, mais prática, né? Aqui, o que que nós vamos fazer, ó? Amassar ela, fazer a farofinha, até desmanchar toda essa manteiga. Tá. Tá? Desmanchou a manteiga, é, a hora que... Acomoda na forma. Aí, nós vamos pôr na forma, tá? Então, aqui demora um... Não é que demora, né? Mas a gente já tem uma pronta ali. Tá. Tá? Pra agilizar o processo. Aqui a gente acredita, né, Cláudia? Isso. E que tamanho de forma que você sugere pra essa torta grande? Olha, essa massa aqui dá uma torta grande. Dá uma grande daquela? Dá uma grande daquela. Essa, a receita toda dá uma grande daquela. Que tem quanto? Aquela forma ali, será? Vinte e... Ela tem vinte e três. Vinte e três, tá. Isso. Ou então, quantas da pequenininha que vai render? Daquelas pequenininhas rende quatro. 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 E das pequenininhas, que é aquelas uma pra festa, né? Ela dá mais ou menos umas quinze, dois e quinze. Ah, aquela da marmitinha ali. Isso. Não, daquela miudinha do meio, que só tem um morango. Sim, sim. Essa pequenininha. Isso. Ela dá mais ou menos umas de doze a quinze. Dependendo, porque às vezes oscila um pouco o tamanho da forminha, né? Ô, Cláudia, então faz o seguinte. Aí pode apagar, se você quiser deixar. É que eu preciso agora dar um recadinho. Tá, então tá. Você espera um pouquinho pra colocar na forma? Espero. Então, a gente tem um creme pronto, né? Tem. Não precisa esperar esse aqui. Então, eu volto pra você terminar, então, finalizar. Tá bom. Pra gente ver qual que é o processo aí da montagem dessa torta. Ah, eu quero saber também esse segredinho de levar um pouquinho a gelatina. A gente coloca agora primeiro a massa. Você coloca a massa. Modela ela no fundo. O creme você tem que levar pra geladeira antes? O creme você deixa ele esfriar um pouco. Coloca o creme de leite e deixa ele esfriar mesmo. Aí ele fica assim. Não precisa levar pra geladeira? Não, fora da geladeira mesmo, ele já fica na espessura. Assim já fica já cremoso, tá? Então, esfriou, coloca o creme de leite, certo? Aqui, coloca o creme generoso. Nossa, tô vendo? Tá uma generosidade deliciosa. É, tem que ser, né? Porque o que manda nela, na realidade, é o creme, né? E você precisa dos morangos pra... Aí os morangos picados. Fazer a decoração toda também, né? Você vai fazer a decoração, colocar os moranguinhos. Enquanto você coloca os morangos... Ah, pode falar. Em cima a gelatina aqui, é só mostrar pra elas uma coisa que eu falei. A gelatina, ó, depois que você leva pra geladeira. Ah, então já precisa levar... Não deixa ela... Isso. Nessa consistência. Ela esfriou dali, aí você deixa ela pegar um pouquinho de consistência. Deixa eu mostrar aqui, ó. Levanta. Carica, ó. Ó. Então leva pra geladeira depois que ela esfriou. Pra ela pegar essa consistência, ó. Tá. Porque senão ela fica muito líquida, aí conforme você põe em cima, ela vai descer pro lado, ela vai absorver na massa. E vai molhar a massa, né? E vai molhar. E aqui você consegue pôr... Ah, deu pra entender. Por isso que precisa levar antes pra geladeira. Isso. Eu fiquei com essa dúvida, na hora que eu fui pra lá. Ah, é. Vamos falar de custos, então? Põe a telinha pra gente, aí, diretor. A torta inteira... A gente tocou água na boca, deu pra perceber. A torta inteira de oito fatias, que vai render oito fatias generosas, né? Você vai utilizar de ingredientes R$13,50. Pode chegar mais, Leãozinho, enquanto isso, pra gente comer essa delícia aqui, ó. De ingredientes R$13,50. Tá? Esse é o custo. Isso, exatamente essa tela aí. Aí, de embalagem você vai gastar R$2,75. Você vende a torta inteira por R$30. Um lucro de R$13,50. Beleza, né? Aí, vamos falar da fatia? Se você for vender a fatia, de ingrediente da fatia, você vai gastar R$2,50. R$0,60 de embalagem, você vende a R$5,50. Tendo aí um lucro de R$2,40. A pequenininha, vamos colocar pequena. R$8,00 de ingrediente, R$1,50 de embalagem. Você vai vender por R$17,50, no caso, tudo, né? Isso. Todas as quatro. Você vai ter um lucro de R$4,00. Aí, se você fizer a mini, aquela piquitiu-tiuca bonitinha, você vai utilizar R$4,50 de ingredientes. R$0,60 de embalagem, você vende a R$9,50. Pronto. Maravilha, né, gente? Lembrando que essas informações a gente coloca também no site para você, a gente disponibiliza para você, tá? E aí, também ela vê a região, né, que ela trabalha também, né? Então, que isso aí varia muito nos preços. Tá certo. Então, deixa eu experimentar essa delícia, Leãozinho, ó. Vamos. Vem cá, meu amor. Essa é sua. Já fizemos o tapa quanto? Agora vamos. Então, faz assim, ó. Eu experimento daqui a pouco. Eu dou um recadinho e volto já, tá bom? Tá bom. E aí, eu já passo o contato da Cláudia e tudo mais. Enquanto isso, o Leãozinho fica lá sendo feliz por mim, olha. Ah, pera. Oh, meu Deus, Cláudia. Olha, Deus lhe dê em olhar. Que coisa deliciosa. E é o que o Leão estava comentando aqui durante o intervalo. Não é uma torta doce. Ela é super suave, geladinha, é um escândalo, parece um sorvete. A massa crocante, né? E ainda com esse creme geladinho, doce do morango, maravilhoso. Se você perdeu alguma dica, corre para o nosso site, que a gente vai colocar tudo lá para você, o modo de fazer, os valores e tudo mais. E para fazer contato com a Cláudia, pichinha, cadê você? Claudiesbuffet.com.br Claudiesbuffet.com.br, te acha no Face também. Te acha no Face, Claudinei, a Peixoto 2. Nossa Senhora. Um escândalo. Que coisa. Olha, Leão, o que você achou? Agora ele não quer falar mais. Nossa, agora ele não quer falar mais. Perguntei na hora errada, né? Acabou de dar uma garfada. E aí, Leão, vai lá pra mim. O segredinho de não ficar muito doce é que o leite vai junto com o leite condensado, né? É, não vai açúcar, né? Então, açúcar que deixa aquele... E ainda mistura o creme de leite e quebra ainda mais, né? Isso, a gema ajuda para quebrar também o dor. Pessoal, fiquem com Deus. Amanhã a gente volta às 11 horas da manhã, né, Leãozinho? Faltou? Dignidade? Dignidade. Opa! Tchau, gente. Fiquem com Deus. Até morriando. Tchau.